Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe cuidar Te entreguei meu coração Porque vi que você sabe me amar Como ninguém Como ninguém E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais por que me preocupar Quando a dúvida chegar Vou me lembrar Que você sabe cuidar De mim Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe guardar Te entreguei meu coração Porque vi que a tua proteção me faz E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais por que me preocupar Quando a dúvida chegar Vou me lembrar Que você sabe cuidar Que você sabe cuidar De mim E você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim E você sabe cuidar de mim Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de nós Jesus Jesus Amém.